Na madrugada de quinta, na avenida Tefé, um grave acidente tirou a vida de uma mulher trans, mais conhecida como Buzuca Farias. A batida foi tão violenta que o porte de energia elétrica explodiu. Já o segundo acidente foi registrado por volta do meio-dia da sexta-feira na avenida General Rodrigo Otávio, no Japinho. As imagens do acidente são chocantes e duas mulheres morreram, Suzy Caldas e sua enteada, Maria Eduarda Caldas. As vítimas tiveram o carro imprensado embaixo de uma carreta. O acidente foi provocado por um caminhão que transportava areia em alta velocidade na via. O terceiro acidente foi registrado na madrugada de domingo no ramal do Setur. O carro da blogueira Caroline Medeiros, de 24 anos, se chocou em um muro. Ela morreu no local. O seu namorado foi levado ao pronto-socorro com vida. Mais uma vez, a mistura de álcool e direção provou que as duas não combinam. Um grupo de amigos que trafegava na avenida Noel Núteos, na Cidade Nova, se envolveu em um acidente na manhã de domingo. Um homem e uma mulher ficaram feridos com o impacto da batida do carro na plataforma de ônibus. Os outros dois não se feriram no acidente. No final da noite desse domingo, outro acidente deixou mais um morto. O jovem Vinilson Simon Coelho, de 17 anos, que conduzia um veículo da família que se chocou com uma árvore, na avenida Coronel Teixeira, mais conhecida como Estrada da Ponta Negra, na zona oeste de Manaus. O corpo de bombeiros esteve no local para tirar o jovem das ferragens, mas a vítima já estava morta.